Ô Lara, cadê Lara? Tá no telão também comigo? Lara, observe, o cara está sendo monitorado pela CEAP, pelos policiais penais, foi preso recentemente, foi liberado, estava indo ao fórum assinar, de repente, Lara, quando ele saiu dirigindo o carro, o que foi que aconteceu, Lara? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, para você e todo mundo que nos acompanha aqui no Alojuca. É uma história que realmente chama a atenção pela ousadia desse homem, né, Marcelo? Emerson Santos de Brito, de 22 anos, ele foi até o Fórum Criminal de Sussuarana assinar um termo justamente para a manutenção da liberdade provisória dele. Ele participou dessa audiência no Fórum de Sussuarana, assinou esse termo e, na saída do Fórum, os policiais do Batalhão Apolo fizeram uma abordagem. Durante essa abordagem, eles descobriram que o veículo que Emerson estava usando, um veículo na cor prata, ele era com placa clonada e tinha restrição de roubo. Dessa forma, Emerson acabou sendo preso novamente, Marcelo. O tenente-coronel, a Semani, que é o comandante do Batalhão Apolo, ele chamou a atenção, comentou justamente sobre isso, sobre a ousadia e a reincidência nesse tipo de crime. Mas eles conseguiram fazer esse flagrante e Emerson Santos de Brito, mais uma vez, foi conduzido para a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Olha, esse cara aí foi pego pelo Batalhão, Batalhão Apolo. Lara já passou as informações, tornou zeleira eletrônica e carro roubado. Foi preso em abril, em abril agora. E agora, mais uma vez, preso pela Polícia Militar.